Subiam juntos ao templo a hora da oração nona. Eles foram fazer o que a igreja? Orar. A hora da oração nona. E quem quer dizer a hora da oração nona? As 15 horas da tarde. Os judeus tinham o estudo de orar. 9 da manhã ao pé do dia e às 15 horas da tarde. E aqui eles estão passando por ali para o templo para orar. Porque é o costume deles. E eu lanço a própria pergunta. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua vida de oração? Porque no Salmo 55, versículo 7. E de tarde, de manhã, eu orarei ao Senhor e Ele ouvirá o meu cantor e a minha voz. Então é o costume daqueles homens de orar ao Senhor. É o costume de orar os seus joelhos. Nós temos que tomar isso para a nossa vida. Temos que levantar e amar o Deus dos céus. Porque muitas vezes tem gente na casa de Deus que levanta. No colgamento de joelho para agradecer o dia que levantaste. Levanta de qualquer maneira, Senhor. Obrigado por estar aqui. Senhor, obrigado por o Senhor ter o fôlego da vida. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha filha. Mas não fazem isso. Levantam, não agradece a Deus. Vamos, o Salmo agradece a Deus. Então, amados, você não tem o costume de orar. Comece a orar. Comece a viver uma vida de oração. Porque nós só temos intimidade com Deus. Quando nós oramos ao Deus dos céus. Aleluia. Como está a sua vida de oração. Aleluia. Fica uma vida de repleto e intimidade com Deus. Grandes homens e mulheres viveram nesse tempo na igreja primitiva. Dizeram a diferença. Por quê? Porque oraram, jejuaram e meditaram na palavra de Deus. Vamos tentar a sua vida de oração, amados. A Bíblia diz, João 16, 23. O que pedires em Ocone, eu o farei. Quem disse isso a Jesus de Nazaré. Peça ao Deus dos céus. Se você está aqui e acha que a sua situação está difícil. Que a sua situação, ao olhar o nome da tua vida. Você acha que o ponto final já é agora. Deus escreve uma nova história. Mas para isso, se é necessário. Saia daqui com uma mulher de oração. E um homem de oração. Ajuda a Deus com Deus. A Bíblia diz, sim. Por morais a Deus. Entra para o teu quarto. Fecha a tua porta. Ora ao Deus em secreto. Que o Deus que vê tudo em secreto. Me responderá. Não é por muito falar, não é por muito gritar. Não é por um farisão nas praças, levantando as mãos com oração repetitiva. Mas quem é que dá amor é com certeza, é com graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode amar a Deus por isso, amado? Glória a Deus. Aleluia.